Toronto com o sol é outra cidade. Hora da gente sair pra rua e aproveitar o dia bonito pra ficar ao ar livre e conhecer as ruas, as avenidas, ver gente na rua. Que delícia! A gente chegou aqui, tava muito frio, tempo nublado, chuva gelada, caindo gelo, um horror. Mas agora o sol chegou e a cidade é outra. Tem gente na rua! Meu pai, tá gostando? Bastante, diferente, um pouco frio o sol. Pouco frio, mas agora com o solzinho dá até uma animada. Até esquentou a careca. Eu já mostrei pra vocês o Flat Iron lá em Nova York, aqui em Toronto, também tem, olha. Bem menorzinho, na verdade, mas esse foi o primeiro. Gente, olha que bacana! É a Semana da Terra, eles estão comemorando e aí o tema dessa semana aqui no Canadá foi Clean Toronto. Então funcionários de várias empresas saíram pra rua pra limpar as ruas da cidade. Eles estavam aqui, olha, limpando esse jardim e agora continuam limpando o resto da cidade. Estão animados para participar? Sim! Perguntei se elas estavam animadas em participar. Vocês viram empolgação, né? Muito bacana! Todo mundo é responsável pela cidade bonita. Pra quem gosta de fazer uma visitinha a supermercados, esse aqui tem de tudo. Chama-se Lobloss. Hum, olha os queijos aqui. Adoro! Olha só que interessante, o tamanho dos pimentões. Olha só! Olha só! Aqui no Canadá, cada estação que você vem é uma cidade diferente, né? Toronto no inverno é muito diferente de Toronto no verão. E assim acontece geralmente em todos os países muito frios. A cidade se transforma completamente. Então, vale a pena voltar. Olha os jardins, que lindos! Começando a aparecer. Olha que flores diferentes! As tulipas maravilhosas. Olha que lindo! lindo, né? Agora vamos pegar o bondinho. E onde é que vai saltar? Ah, então é isso que nós vamos ver. A gente não sabe onde é que a gente está indo. A gente queria andar de bom dia. Estamos andando. Como é que paga? Onde é que para? Isso a gente vai descobrir. Uma voltinha de bondinho. Se você gosta de arte, de artesanato, essa aqui é a loja. Olha, tem de tudo que você puder imaginar. Vigida! 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 Se inscreva. Isso aqui é tudo adesivo, adesivos, 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 olha, pra formatura, olha aqui, olha que gracinha isso aqui, gente. Nossa, tem pro que você quiser. Friends? Gente, é de ficar louco. Pra quem gosta, aliás, tem pra tudo, pra cozinhar, pra tricotar, pra pintar, pra moldar, o que você quiser tem. O cara é totalmente banguelo, o violão dele tá furado, a corda que segura o violão é um remendo, mas ele é ótimo. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o que? Se inscreve aí. Não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar com os amigos. Não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo.